Música Fala comigo, o que foi que aconteceu? Nada Espera, não vai embora assim Eu quero ficar um pouco sozinha, tá bom? Pra que? Eu posso te ouvir? Eu não quero falar nada, tá? Eu não sou sua amiga Responde? Eu acho que é Você acha? Não, eu tenho certeza Você é minha melhor amiga A única que eu já tive Esquece, eu tô com vergonha e você vai rir de mim Eu não vou rir Mas se não quiser, não fala Eu sou tão ridícula É o meu caderno O amarelo? É Eu tava andando, aí ele caiu E aí chegou a molho tudo Eu tentei secar, só que isso piorou Mas não fica assim Você achou que eu ia rir disso E também a gente arranja algum dinheiro E compra outro caderno Mas tudo que eu escrevi nele Deixa pra lá Um caderno novo, um novo recomeço E aí O que é isso? Obrigado.